Oi, Jaquiela Minecraft, eu encontrei essa obra imensa aqui dentro do jogo, que a carona dela vai ter uma simbionte diferente pra gente enfrentar do Venom ou do Carnificina, pra gente chegar lá no final e ganhar os poderes deles, mano, sério, vai ser meio difícil, mas o prêmio final compensa muito! E eu não tô sozinho pra essa aventura, porque vai ser um pouco complicado, então eu chamei meu amigo Alex Monte. Oi, Alex, o que você tá? Chamou quem? Chamei você, a gente tá aí atrás da obra aí, ó. Ah, você falou meu nome errado, Pedrão. Alex Monte. Não, Alex Lindo Monte. Agora tá certo, Alex. Alex Lindo Monte, nada, Lindo e Alex não combina na mesma palavra, entendeu? Combina! Mas, enfim, Alex, você tá pronto pra enfrentar o Venom e o Carnificina aqui nessa obra de hoje? Medo. Medo? Por quê? Aham. Porque Carnificina e Venom... É, então. A gente tá fazendo essa obra aqui, gente, por quê? Porque o Venom vai lançar aí daqui a um tempo, né? Falta menos de um mês pra poder lançar Venom. Eu tô muito ansioso, gente. Comenta aí embaixo se você também tá ansioso pra assistir esse filme, porque, mano, vazou aí que talvez... Eu não vou falar, mas vazou aí uma cena pós-crédito do filme que, mano, tá incrível, sério, tá muito bom. Quem quiser saber o spoiler que eu sei, eu vou falar no finalzinho do vídeo, pra quem não quiser saber, eu... é... sair do vídeo, entendeu? Mas quem quiser saber, fica até o final do vídeo, que eu vou contar o spoilerzinho da cena pós-crédito que tem em Venom. Tem duas cenas pós-crédito, entendeu? Então, se for real, vai ser muito, muito legal, entendeu? Mas, enfim, Alex, vamos começar aqui, vamos pegar nosso kit inicial pra gente enfrentar uma simbionte lá em cima. E comenta aí, você já viu o filme do Venom 1? Comenta aí que eu quero saber de vocês, beleza? E vamos lá, Alex. Vamos lá, que eu tô curioso. Esqueci de nada, não? Nada, esqueci de nada. Ah, então tá bom, tô sensita, vambora. Ah! Ainda bem que eu não vou ter o mesmo maçã dele. Porque... É, mas eu tô com uma açã na minha mão. Tá? Tô. Não, tá faltando duas aí? Tô com seis. Sete. Ah! Ah, são oito! Vamos lá? Ah, eu falei! Ah, tudo bem. É o Venom do filme! Aí, nós estamos vendo! Caraca, é o Venom do filme, Alex! Ih, será que ele faz? Mano, vamos comer aqui uma maçãzinha e três, dois, um, vambora! Eita, eita! Diffico de dois, Alex. Diffico de dois ou três aí. Ah, porra, já. Vou dar em câmera lenta, vou dar em câmera lenta. Ai, meu Deus. Ah, é a câmera lenta? Vambora, vambora? Pronto, coloquei. Se eles te batem, eu bato você. Aí, vambora. Vambora, vambora. Ah! Vambora, se você não bate nele, eu bato em tu. Ai, meu Deus. Ai, ele tá ficando com um gremiule, gente. Aqui, beleza. Ah, eu acabei de ler, Pedro. Boa, 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 boa. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Beleza. Aqui, minha calça, meu peitoral. Vai, Pedro. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. O negócio é que eu estou destruindo agora. Vou, vou, Alex. Boa, boa. Boa, ninguém, não? Ah, bate nele. Aí, boa, 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 boa. Agora eu vou descansar aqui um pouquinho. Estar os dedinhos. Ai, estou muito bom. Calça, estar os dedos. Aí, beleza. Ah, estralar os dedos. Ah, 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 minha garganta. Ah, estralar os dedos. Você pode voltar aqui? Alex, eu vou te ajudar. Ai! Agora, deixa eu botar de dia aqui agora. O Pedro vai bater nele, agora meu. É. Eu posso ter... Ele pode ter pediúma na árvore, Alex. Ó, Pedro. Tem uma ratinha aí embaixo? Hum... Aí não foi muito legal assim, não. Mas tudo bem. Ó, é o seguinte, Alex. Vamos deltar esse veno aí pra gente subir na árvore e ver os outros. Mano, esse aqui é o primeiro veno. Mano, esse aqui é o primeiro veno. Mano, esse aqui é que eu tenho muita vida. Eu estou batendo. Foi a mesma hora. Aê, boa. Beleza. Vamos pegar uma madruzinha de fé agora. Mano, esse veno aqui está forte, hein? Bicho, eu estou... Minha hora leva a estar forte nesse nível. Então, vamos lá. Vamos embora que eu já comi maçã aqui, entendeu? E agora a gente tem que ver... Você não me derrubou, né? Ai, que raiva. Que raiva. Tá, tudo bem. O que é esse aqui? Eita. Esse aqui é o Riot. É o Riot. Ele é o vilão do primeiro filme do Venom. Ah, tá. Lembrei da briga dos dois. Sim. Ai, toma. Ai, meu Deus. Vamos ajudar o Pedro, porque esse cara de gato é muito forte. É, então. Isso aí, mano, é o vilão do primeiro filme do Venom, pra quem não lembra. É aquele que ele cria machado, uma bola de lâminas e tudo mais. Ele é bem forte. Vamos embora? Vamos embora. Beleza. Boa, Alex. Vamos embora. Vamos embora. Vamos dentro desse cara. Ai. Ai. Beleza. Vamos comer aqui rapidão. Enfim, gente. Cara, eu tô muito ansioso pelo Venom e Carnificina. Vai ser muito doido. Sério. Falta menos de um mês. Eu quero saber de vocês. Vocês vão no cinema ver? Ou vocês não vão ainda no cinema? Não sei se abrir o cinema nessas cidades, né? Porque a gente ainda tá com aquele primeiro problema que todo mundo sabe, entendeu? Então, comentei. É que na minha cidade ele já abriu, só que tem limitações, entendeu? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado. E todos os cuidados possíveis. Então, já peguei aqui minha espadinha. O que que foi? Ah. Ah, o quê? Ah, não. Tá, eu pensei que sumiu aqui hoje. Não, mano. Eu não roubei nada, não. Vamos embora, Alex. Vamos aqui pro penúltimo, meu querido. Penúltimo. Vamos ver quem que é. Eu quero ver a batalha dos dois, mas... Carnificina. Eu, Carnificina. Tá, talvez já eu comei uma ação dourada aqui já, porque o Carnificina vai ser difícil. Vai, Pedro. Pate nele. Pou. Pou. Ó, gente, pra quem não sabe, a história do Carnificina é que o Carnificina é meio que o filho do Venom, né? É uma simbionte do Venom que entra no corpo do Ketos... Ketos Klessed, né? Ketos Klessed. Ketos Klessed. Ketos Klessed é o nome dele. É bem difícil, mas é Ketos, né? O Ketos Klessed. E meio que ele é um... Meio que um serial killer, né? Ele é um assassino de pessoas. E meio que ele morde o Ed Brock, né? Como mostrou no trailer, ele vai morder o Ed. E a simbionte vai entrar no corpo dele, meio que a simbionte vai ser sangue e carne dele. Então por isso que ele é vermelhão, assim, tudo vermelhão, entendeu? E, mano, uma diferença do Venom, não sei se você viu, Alex, é que o Carnificina, ele divide, tipo assim, ele toma tiro, ele divide, ele meio que desvida dos tiros, tá ligado? Com a carne dele, é mó da hora, véi. É mó doido, é mó doido. É porque, tipo assim, não tem um hospedeiro, assim, entre aspas, né? Porque o Ed, ele fica dentro do Venom, mas aí fica uma cara... Fica a simbionte e volta no corpo. O Kettles é, tipo, a simbionte, entendeu? Ai, entendi, agora eu entendi, agora eu entendi. Então é pra ser poderoso e vai ser complicado, porque nos quadrinhos... Ih, eu tô indo pro último! Nos quadrinhos... Pra que botar em mim? É vingança. Nos quadrinhos, Alex, pra deltar o Carnificina, o Venom se juntou com o Homem-Aranha. E agora a gente tá com o Venom dos quadrinhos. Ah, dos quadrinhos. Nossa, agora eu tava subindo assim, eu pensei que era do Homem-Aranha. Boa! Vambora, 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 que agora é o Venom dos quadrinhos, que ele tem a aranhazinha no peito, né? No filme ele não tem. Beleza, boa. Caraca, mano, eu quero muito vencer ferro! Qual que eu caí lá embaixo? Nossa, tá vivo ainda? Eu caí aqui em outro andar. Ah, tá, foi gente... Ai, que Homem-Aranha. Olha, desceu! Ele caiu em mim! Olha que ladrão! Pega o pé, pega o pé, pega o pé, não vou deixar. Ele tá querendo me derrubar de novo, ele falou, você não caiu não, agora você vai cair! Não vai fugir não, vai ficar comigo aqui. Vambora, eu vou comer outra maçã aqui. Comi outra maçã. Vambora, Alex, agora a gente consegue derrubar ele. É um hit, a gente vai longe, olha. É, então, tem que ficar pertinho dele. Calma, aí, beleza, boa, conseguiu, deu bastante dano nele. Aqui. Vai, Alex. Eu dou um hit e vou pra trás. É, então, você toca. Aí, ó. Você não pode ficar tão perto, meu querido, você tem que ficar um pouquinho longe. Ai! Vai, ele veio, ele veio do nada. Ai, faz! Ai, mano! Não bate em mim, não. Nós tá longe, nós tá longe, não precisa bater em mim. Ah, é? Ai, ai. Quero, 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 quero. Ô, salva, salva, não vale a DP, não. Mas, Alex, vamos ver o nosso prêmio, meu querido, vamos ver. Já vi. Deixa eu ver, deixa eu ver. Menino, já peguei aqui um subquinhão antes do Venom. Dá licença. O quê? Ai, meu Deus. Pera aí, deixa eu instalar ele aqui. O que que foi? Ah, é a da televisão, que doido, a cheira do Venom. Cadê? A televisão aqui, adora. Porque a textura tá preta, mano. Caraca, que doido. Cadê, cadê? Ah, deixa eu ver o meu. O meu é diferente, o senhor é assim, ó. Ô, vou ser na metade, igual do filme, meu. O senhor é todo. O meu é quadrinhos. Mano, que doido agora. Cadê o senhor do filme antigo? Fiquei pra baixo. Eu não posso crescer. Você não pode crescer, não? Não, não posso. Você toma missão, toma é, né? Eu também. Então, olha lá. Ai, que pena. Eu não tenho essa incrivelmenteidade de ficar grande. Ai, que pena. Ah, pena? É, pena. Ah, pena, vem cá. Vem cá. Eu tô aqui ainda. Uh! É, eu acho que ele caiu. Não, 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 não. Ah, porque você não tá uma aranha, né? Ah, é? Ah, é, tu volta aqui, tá? Tu volta aqui. Tu volta aqui. Tu volta aqui. Eu não acerto. Eu não acerto. Não, não, não. Joga ali. Joga ali. Ah! Não gostei dessa brincadeira aqui não, tá? Mano, gostei! Olha aqui. Olha aqui. Gostei, gostei. Gostei, gostei da brincadeira, gostei. Mano, que doido. O que que foi que você tá fazendo aqui? Ai! Cadê você, Pedro? Eu tô aqui. Bate no ar. Vem cá. Não deu, errei! O que que foi, Alex? Não errei! Não errei! Não, ela tá saudável em você, como que eu não sei. Eita, bichega, você ainda vai ser mais baixo. Tira, tira! Tira! Eu vou morrer. Boa, eu consegui de novo! Agora que eu comi massa, só tem uma decatadrina e bate em mim. Acertei. Vai que lagou. Aqui é como? Ah, eu nasci, sabe, de ferro. O que foi que você fez, querido? Eu tô aqui. Não! Eu tô aqui. Como você acerta logo de primeira? Agora acertei. Agora acertei também. Yeah! Calma, como eu vou descapar isso aqui? Não, meu Deus! Que raiva! Não! Não! Eu não aguentei na sua teia! Não! Não, tem coisa aqui! Crudelic, 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 crudelic! Não foi! Por que que não tá puxando mais? Aí que eu fiquei preso aqui embaixo. É mesmo! Yeah! Yeah! Não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não! Não, tá que até aqui! Tá que até aqui! Vamos embora, vamos embora! Vai embora! Ai! Não! Por que que ela vai? Não, não! Por que que ela ganhou? Não! Vai embora, vai embora, vai embora! É difícil, irmão! Mano, muito bom! E comenta aí embaixo, gente, quem que você acha que vai ganhar? Se é o Venom ou se é o Carnificina, beleza? Agora eu vou falar pra vocês qual é a cena pós-crédito da vazada, Alex? Você quer saber também, meu querido? Eu já sei, Jorge! Ah, Alex, eu tô sabendo já! Mano, a cena pós-crédito que vazou do Venom são duas, né? Na verdade, uma foi confirmada pelos caras que viram o filme antecipado, né? A Sony chamou alguns fãs do filme pra poder assistir antes do tempo de lançamento, que é mês que vem, né? Então, os fãs falaram que tem uma cena pós-crédito do Venom numa casa da praia, depois da luta contra o Carnificina, né? Tá o Venom e o Ed Brock, mano! Ó, quem quiser saber spoiler, esqueci de avisar, só sair do vídeo, então muito obrigado por ter assistido aí agora! E, mano, tá o Ed Brock e o Venom, entendeu? E meio que eles estão numa casa abandonada e o Homem-Aranha aparece na televisão. Na verdade, não o Homem-Aranha, mas sim o JJ Jameson falando que o Homem-Aranha é o Peter Parker, né? Aí, meio que eles veem aquela reportagem e o Venom, aquele garoto parece ser delicioso, entendeu? Porque ele, tipo assim, viu o Homem-Aranha. E, mano, essa é uma cena que alguns já confirmaram que vai ser no filme, então o Homem-Aranha vai estar junto contra o Homem-Aranha, entendeu? E algum futuro aí próximo. E uma outra cena pós-cratch que vazou também, que o pessoal falou que talvez seja real, que falaram, né? Que tem uma segunda cena pós-cratch do Andrew Garfield, do Homem-Aranha, né? Do Andrew Garfield, no computador, digitando, pesquisando sobre a simbionte e, do nada, surge um portal atrás dele e acaba a cena pós-cratch, entendeu? Vai ser essa segunda cena pós-cratch que eles falaram que tem. Então, mano, eu tô muito, muito, muito ansioso, porque no Venom 1 teve isso, Alex, não sei se você lembra. No Venom 1 teve uma cena pós-cratch do Homem-Aranha e na Aranha Verde, entendeu? Pra mostrar o outro filme. E nessa pode ter uma cena pós-cratch do Homem-Aranha no Homem, entendeu? Pra mostrar o filme. Ah, verdade, menino! É, então... Não me lembrei. Pode ser assim também, beleza? Mas comenta aí, gente. A primeira cena pós-cratch, eu até acredito, eu acho que ela seja real, porque muitas pessoas falaram que é real, entendeu? E vazou até o som da cena pós-cratch do Venom falando, ele parece ser delicioso, entendeu? Aí, tipo, vazou o som. Só que a segunda cena pós-cratch ainda não vazou nada, não teve gente falando que é real ou falso. Então, a gente não sabe se a segunda cena pós-cratch pode ser falsa, que eu acho que é falso, não sei. Mas, tomara que não seja, porque assim a gente vai ver o novo Homem-Aranha, entendeu? Mas, enfim, gente, até mesmo. Esquimei aí, as vitórias, valeu, falou, fui! Tchau! Tchau!